Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que tá meio estourada essa luz aqui pra vocês, né? Deixa eu escurecer um pouquinho. Hoje é um dia muito especial, muito, muito especial mesmo, gente. Hoje é dia... 8 de março, dia da mulher! Sim, gente, dia 8 de março. E hoje eu tenho a primeira sessão de fotos. Eu fechei um contrato com uma fotógrafa e a gente vai fazer uma sessão de fotos por mês pra fazer todo o acompanhamento da minha barriga. Então serão 9 sessões de fotos, uma por mês, gente. Sim! É foto pra dar com o pé! E aí agora eu vou me arrumar, vou fazer de cabelo liso mesmo. Acho que eu vou só passar uma chapinha pra tirar o onduladinho dele, que embaixo, assim, ele tem umas partes mais onduladas, mas no geral eu vou fazer com o cabelo normal mesmo, não quero enrolar nem nada. E aí, gente, agora eu vou me arrumar. Prendi aqui o cabelo, vou fazer uma make leve, assim, não vou fazer nada demais. E aí vou me arrumar pras fotos, gente. A fotógrafa vem aqui em casa fazer as fotos, aí todo mês a gente pode escolher um lugar diferente, né? Seja em casa, mas também dá pra fazer externa, a gente deixou tudo combinado já. Então todos os meses teremos fotos, aí eu vou ver se eu gravo pra vocês o making of das fotos e depois quando ela me mandar as fotos, eu posto as fotos pra vocês verem como é que ficou. Aí acabei de fazer outro teste de gravidez, porque esse escrito aqui, ó, ele apaga em 24 horas e aí eu queria fazer fotos com o teste, né? Então eu fiz e olha só que legal, o primeiro dia que eu fiz o teste, que foi quando eu descobri a gravidez, eu tava... aparece tipo assim, quanto menos hormônios você tem, significa que você tá mais no início da gravidez, né? Ainda não desenvolveu tanto hormônio. Aí tava um de dois, como se eu tivesse tipo de uma, duas semanas, né? E agora, olha só que legal, gente, já tá grávida mais... é... três mais, ou seja, tipo, é como se eu... eu já estou grávida com mais de três semanas e quer dizer que tem mais hormônio, né? De gravidez no meu corpito. Então olha só que legal, grávida mais... é... três mais. Aí eu fiz esse... esse teste justamente pra aparecer o escrito grávida, né? Porque os outros testes só parece o risquinho, né? Dois risquinhos é positivo, mas eu queria o grávida. Não é propaganda da Clear Blue, mas acho que ele é a única marca de teste digital que aparece o escrito grávida, né? Então era isso que eu queria. Então... por isso que todo mundo posta no Instagram, tipo, o da Clear Blue, mas não é, porque acho que é o único que aparece escrito. O resto é só risquinho, né? E daí risquinho, pra quem não entende nada, não faz sentido. É isso, gente, vou fazer uma make aqui, rapidinha. Acho que nem vou mostrar a make pra vocês, porque vai ser bem basicona mesmo, mas eu vou usar uns produtos bons que eu tenho. Eu quero usar a minha base da make, porque a cobertura dela é incrível. Eu vou usar, assim, uns produtos de alta cobertura, justamente pra dar uma cobertura bem boa pra minha pele, pras fotos. Tô procurando aqui o meu corretivo, também da make, que eu quero usar. Nem sei... aqui, ó. Acho que eu tenho dois corretivos da make, então esse é o mais escuro pras olheiras, ó. Tanto que ele é bem escuro pra minha pele, mas ele é pra olheira. Enfim, gente, vou me organizar, vou me arrumar aqui, e daqui a pouquinho eu volto pronta pra vocês. Separei algumas ideias de fotos, assim, do Pinterest pra fazer. O Bruno tá viajando, então eu vou fazer as fotos sozinhas. Na verdade, na verdade, a maioria das fotos dos meses, assim, eu acho que eu vou fazer sozinha as sessões, porque é sempre durante a semana, e o Bruno não pode sair, assim, durante a semana da empresa pra fazer as fotos comigo todos os meses, né? E o homem não tem muita paciência pra isso, vamos falar bem a verdade, né? Então a maioria dos meses eu vou fazer sozinha. Do mês que vem, que vai ser o segundo mês, né? Acho que já vai ser entrando pro terceiro e tal. O segundo mês, entrando pro terceiro mês, aí eu vou fazer as fotos com ele, porque aí provavelmente a gente use as fotos, né, pra anunciar pra vocês aí que estamos grávidos. Então aí eu acho que vai ser com o Bruno as próximas. Mas, por enquanto, eu comigo mesma, aí eu acho que eu vou emprestar meus cachorros. Acho que eu vou tirar algumas fotos com Pérola e Canela, acho que vai ficar legal também. Chega de blá blá blá! E bora maquiar! Gente, quem é essa que vos fala? Meu Deus! Fiz uma make, gente, amei a maquiagem. Eu só fiz um esfumadinho marrom aqui, acho que tá muito claro pra vocês ainda. Ó, só fiz um esfumadinho marrom, assim, no côncavo mesmo, pra dar uma profundidade no olhar, porque as fotos são leves, são em casa, são de dia, então eu não ia colocar um brilho, um glitter, nada, né? Aí também não coloquei cílio postiço e tal, e coloquei bastante rímel. Ó, meu cílio já é bem grande, mas fica mais natural dessa forma. Aí coloquei esse batom que eu amei, gente, que é esse... Avelã Haja Amor, da Rafa Kalimann, pra quem disse Berenice. E ele é lindo, lindo, lindo. Ó, ele é bem mate, bem mate, mas ele fica lindíssimo, gente. Lindíssimo mesmo, ó. E é isso, gente. Aí eu fiz aqui um contorno, fiz o blush, acho que ficou legal, né? E agora eu vou dar uma alisada no meu cabelo. Meu cabelo já é praticamente liso, mas eu quero ele escorrido. Então eu liguei a chapinha aqui e vou passar a chapinha no cabelo. Gente, acho que faz... Sei lá, acho que faz mais de dois anos que eu comprei essa chapinha que eu tenho, acho que eu nunca usei. Faz tranquilamente dois a três anos que eu não passo chapinha no cabelo. Só pra vocês terem ideia. Eu não uso chapinha nunca, gente. Nunca mesmo. Mas vou passar. Apesar que, ó, já tá bem liso, né? Nem sei se teria necessidade. Mas é aqui, assim, ó. Sabe, tipo... Aqui que fica essa volta da orelha e tal. Quero passar. Mas só também. Não vou passar no cabelo todo, não. Só aqui na volta do rosto, onde fica mais onduladinho, né? E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês o making of das fotos. Estou pronta. Fiz uma chapinha no cabelo. Nem sei se deu diferença, mas espero que sim. E já tô aqui com a primeira lingerie. Vou fazer de lingerie. E meu buchinho, gente. Olha só. Tá apertado aqui, coitado. Ó o buchinho. Agora não tenho mais vergonha de mostrar, né? Ó. Cinco semaninhas. Isso aqui é neném? Não. É bacon? É bacon. Mas não importa, gente. Coloca a mão na barriga e finge que é neném. E é isso, gente. A Júlia já tá chegando. Vou esperar ela. Ó, já tô ofegante. Subi a escada correndo. Tô ofegante já. Vamos embora lá. Desligar aqui? Vamos. Gente, a Júlia já chegou. Tá aqui testando a luz. Olá, pessoal. Ela que vai me acompanhar durante nove meses, fotografar esse bacon. Que ainda não é neném. Ainda é bacon. Ela é linda, ela é linda, gente. Nossa Senhora. Aí a gente vai fazer algumas fotos aqui em casa hoje. Ela tá testando a luz pra gente fazer sempre aquelas fotos iguais, sabe? Tipo, com a mesma luz, a mesma roupa. Acho que vai ficar bem legal. Então eu vou postando o resultado aqui pra vocês também. E aí vocês vão lá no meu Insta, porque aí provavelmente eu vou postar as fotos por lá também no futuro, né? Não agora, porque agora ninguém sabe ainda. Eu acho que a Júlia deve ser o quê? A terceira, quarta pessoa que sabe da gravidez. Alguém tinha que saber, né? Ela tinha que saber pra mim fotografar. Então é isso, gente. Vou mostrando um pouquinho do making of pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.